Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e hoje trago a vocês Super Monkey Ball Banana Mania. E galera, hoje é mais do que especial, porque a gente conseguiu. Por que eu tô falando isso? Galera, um tempo atrás eu trouxe aqui um vídeo de um jogo da SEGA, beleza? E esse jogo da SEGA foi o primeiro que eles nos mandaram, que era o da Aisha, Monster Boy, se eu não me engano. E hoje a gente volta com esse jogo, cara. Super Monkey Ball Mania. Esse jogo que tá sendo lançado pra comemorar o vigésimo aniversário do lançamento do primeiro jogo da franquia, cara. Lá no Mega Drive. Foi no Mega? Acho que era no Mega, beleza. E galera, a gente vai conferir isso aqui e nada mais antes do que thank you SEGA for that opportunity to have this game in here, to have those opportunities to show all my subscribers. So, thank you very much. Muito obrigado SEGA por vocês terem enviado essa aqui. E galera, eu tenho que agradecer vocês. Muito obrigado, porque isso não seria possível sem a ajuda de vocês, beleza? Então, obrigado à comunidade também, beleza? Então, bora lá. Vamos ver qual é que é desse jogo. Ok, galera. Galera, uma coisa que eu não tinha visto, mas, mano, achei top é que a gente já tem aqui a Gold Edition. Eles mandaram pra nós a Gold Edition, cara. Então, a gente tem aqui todos os personagens já liberados. E a gente também tem todas as roupas liberadas também pra poder usar com nossos personagens, cara. Eu achei muito foda, velho, na moral, tá? Mas, beleza, vamos lá. A gente vai no main game, beleza? Aqui é o modo história, basicamente. Eta poeba. Então, Dreamcast no rolê, velho! Saturnão da massa, velho! Ih, um Game Gear. Eita, nós. Ah, tem como mudar pras versões antigas, cara. Caraca, mano, versão clássica, velho! Que muito louco, velho! Malandro, eu não sei vocês, mas eu vou com o melhor console da SEGA, o Dreamcast, velho. Vamos no modo história. É uma pena que o jogo tá todo em inglês, né? Ih, bora lá. Então, vamos lá, né? Tilt, câmera control, TOG minimap, beleza. Cara, isso aqui é basicamente um jogo onde você é um macaquinho. E você vai rolando pelo rolê. É tipo isso. Eita. Eita, juntou a gangue toda, ó. Ok, mundo 1, simples. Eita. Eita. Caraca, malandro, é um Dreamcast dentro da bolinha, velho. Eita. Foi isso. Ok. Ah, não, 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 não. Tá bom. A gente podia ter pegado todas as bananas. Eu vacilei ali. Vamos pro próximo. E aí, oou, não, 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 não. Nossa, malandro, é complicadão, velho. Eu quero pegar todas as bananas. São 56 bananas. Eu acho que não vai ser uma boa ideia, mas beleza. Sabe aquela fase do Mario, ó? Aquela fase do Sonic que você tinha que rolar, tá ligado? Acho que era no Sonic 3D, se eu não me engano. Mano, é isso aqui, tá ligado? Só que aqui ainda, tipo, você tem um caminho a seguir. E o time ali também não te ajuda muito. É, peguei um 41, tá bom. Deixa eu ver como é que é aqui as... Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver como é que é as conquistas desse jogo. 37 conquistas, tá? E troféus, tá? Ah, não parece ter uma grande nível de dificuldade não, viu, galera? Então deve ser meio fácil. Vamos lá, vamos rolar com o nosso Dreamcastzão da massa aqui. Pega as bananas aí, tio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Corre! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, GO! Pronto? E... GO! Beleza, pegamos todas as bananas Opa Boa, metemos um perfect agora, hein Cara, é um joguinho basicão, velho É um joguinho super simples Pra você botar pro teu filho jogar, velho É da hora, porque assim Eu tô jogando com um Dreamcast ali dentro Mas a parada era pra ter um macaquinho aqui Eu não lembro como é que é o boss desse rolê Caraca, eu tenho que vir no pau, é isso mesmo? Caraca, velho, tem que vir no pau 5, 4, 3, 2, 1, zero Nossa, não consegui, velho Que merda Pronto Já que era pra ter ido no rale roly Pá Pronto Ready? Go! Fall out! Ready? Go! Já perdi uma, já. Com 77 bananas, velho. Meti um Dreamcast ali, mano. Tá mó zoado o Dreamcast aqui dentro. Vamos pegar o Gal aqui. Vamos! Por enquanto é fácil, cara. Ready? Go! Tava demorando pra complicar, né? Bora! Tava demorando pra complicar, né? Tava demorando pra complicar. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12. Deixa eu mudar aqui. Vou mudar de personagem para a gente ver agora os macaquinhos como é, né, mano? Mano, esse joguinho é até que é divertido, mano. É tipo, facial, mas tipo, de boassa, velho. Vamos lá, vamos escolher aqui, ó. O E.A., mas vamos botar o E.A. clássico, tá ligado? Ai, ai. Ai, ai. Machucou, hein, tia? Eita, tá começando a ficar mais estreto o rolê, hein? Olha lá, ó. Aí você vê o macaquinho correndo, cara. É mais da hora que você vê um Dreamcast, né? Mano, 60 segundos, né? Eu tô achando. Olha lá o macaquinho. Shhh. Fall Out! Acho que deu uma caída ali. Nada, nada demais, nem o básico só. E aí? 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 Eu acho que dá pra fazer um esquemão da hora. Uh, quase. Vocês perceberam que eu ia tentar fazer, né? Então, bora. Vê se a gente chega, pelo menos, na parte do primeiro chefe. Ah, não é um pouquinho pra direita. Não é um pouquinho pra direita. É só ajustar, malandro. É só ajustar. Justou. Justou o bagulho é bala. E aí? Fale Out! Ready? Go! Bada, 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 bada. Pera aí que eu tenho que pegar. É na curvatura ali, ó. Já peguei qual é o esquema. Vamos ver se vai dar certo. Assim daí que eu tive. Fall Out! Ready? Que é o speedrun total, né? Que vocês estão ligados. Tô vacilando. Tô vacilando. Tô vacilando total. Tô vacilando. Tô vacilando. Tô vacilando. Pera aí, pera, pera, pera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah... Fall Out! Ready? Go! Tentar parar de trapacear, né, Renata? Pera aí que agora se eu conseguir. Agora que eu dei uma pausa, o negócio agora não caiu, né? Malandreja demais. É tudo sob o controle. Controle do macaco e só pelota. Boom. Vamos lá. Vamos lá! Eu queria dar uma de fazer um trap e não deu certo. Que porra é essa? Tem um peão gigante ali. Que parada é aquilo? Vê se tem banana aqui. Caraca, tem muita banana, mano. Não entendi. Tem ainda para pegar as banana do peão ali, mas de boa. Eita, zigue-zague. Oh, malandro. Isso aqui não tem as caidinhas, velho. Ah, esperto você, né, Alfaz? Porra. Tenha assim. Bora, iai. Estava faltando, a gente precisava meter um samba em meu amigo aqui, né? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.